Último episódio, o nosso herói, o zagueirão Hermano Bocó começou sua trajetória e de certa forma ele começou a chamar a atenção. O cara simplesmente meteu dois golaços de cabeça na única partida e ainda meteu mais uma assistência no final. Hermano Bocó está ciente e sabe muito bem que o atual time dele é horroroso e que a gente já teve oferta do Brasil. Ele ficou de hoje, dá a resposta final se vai ou não para o futebol brasileiro. Temos atualmente uma oferta do esporte para decidir, no episódio de hoje temos Taleres, temos o Belgrano, temos o Vélez, temos o Argentino Júnior. Apesar do time ser horroroso, esses gols do Bocó ajudaram bastante e deixaram o time na 13ª posição de 26 times. Lembrando que os quatro primeiros vão para a Libertadores. Se bora então mano, estádio aí do Taleres, imagens em 4K. A renderização aqui do YouTube derruba pra caramba a qualidade da imagem. Mas pra quem jogar, você vai ver que é simplesmente absurdo os gráficos. Infelizmente o YouTube destrói a imagem, deixa todo embaçado, mas é isso né cara. Vamos lá para o jogo, está curtindo a série? Metralha aí o like, já se inscreve, ativa o sininho e comente mano. Comente qualquer coisa, o engajamento melhora pra caramba com isso. Comente o time que você deseja que o Bocó vai jogar. Pode ser qualquer time, seja do Brasil, da Espanha, da Ásia, da Oceania, onde você quiser mano. E também comenta se ele quer, se ele deve jogar na seleção argentina ou brasileira. Aqui ó, na tela pra vocês é o Google's Pet, o melhor pet mais completo e imersivo já feito pra PES 2021. É o único que atualiza os times europeus também. Concorrência aí só atualiza times do brasileirão, aqui não. Os caras já atualizaram os europeus, em breve tá com um projeto sinistro de atualizar também todas as ligas sul-americanas. Então dá uma conferida, mais de mil estádios, mais de 15 mil faces, mais de 20 narrações brasileiras. Ninguém chega nem perto disso. Já tem a primeira jogada, galera comentando também bastante pra irmã no Bocó atuar como volante. A gente tem essa ideia aí no futuro também de treinar essa posição pra ser um cara que vai jogar de zagueiro e volante. Vai chegar junto, uma vez que a gente também vai treinar pra ser cobrador de falta. E obviamente o Bocó lá de volante vai ter mais chance de ir pra frente. Enquanto isso, o central de Córdoba já mete um a zero aí com o Nicolas. E o time não para não, rapaziada. Já fizemos aí um a zero, mas ó, tem mais jogada. E vem essa aí na troca de passes, aí na marcação, que tá deixando o central de Córdoba jogar de boa. Tem jogada do Taleres, tem troca de passes, Bocó marcando aqui na grande área. Teve disputa ali, ó, vamos dar opção pra essa... Nossa senhora, velho, ele quer complicar a nossa vida com esse passe ali. Imagina se tivesse um atacante. Aí vem irmã no Bocó, já saindo botando o time pra jogar. Tá debaixo ali de um gramado, um tapetinho maneiro, torcida tá curtindo. Central de Córdoba melhorou nos últimos jogos e muito em função da qualidade do Bocó. E tem mais um lance, é escanteio. A muralha 31 vai pra grande área. Bocózinho ali no esquema. Próxima habilidade, galera, comentou bastante no último vídeo. Cabeçada. A gente vai treinar pra cabeçada. E se ele sem treinar, já meteu dois de cabeça. E agora meteu esse na trave. Tu imagina quando o Bocó tiver a habilidade de cabeceio. Bola desviou ali no zagueiro que essa bola ia na rede, hein. Bocózinho de novo. Vem mais uma. Vai que é tua, Bocó. Subiu livre. O catch aí é monstrovo. Ele é fora. É fora da curva. É gol do meu Deus. Ave Maria é gol do Taleris que não. É do Central de Córdoba. É de Bocózinho, irmã no Bocó. Ele não é Bocó. Ele sabe se posicionar. Ele sabe fazer gol. É o monstro da cabeçada. E aquela selfie ali assustou um pouco de criança, hein. Deve ter diminuído as visualizações desse vídeo. Depois que o Bocó tirou uma selfie. Meteu um zoom na cara. Tem mais jogada, hein, rapaziada. Argentina e o Bocó marcando. Vamos lá. Vamos que vamos. Jogada deles. Vai carregar, ó. Vai tentar o passo. O Bocó já chegou. Se deixar ali, não pode. Tem que chegar junto. Bom desarme ali. Travou o Bocó. O chute vai pra fora. E seguimos vencendo tranquilamente. Vai ter bola aí na baguncinha. Cruzamento nas costas do Bocó. Aí a marcação tem que ajudar, né, pai. E não dá pro Bocó ficar em todos os momentos. Mais uma bola tocada. Aí a defesa tem que chegar. Zagueiro. Zagueiro não. Lateral. A gente foi pra dar o bote no outro. E cadê que os laterais marcaram a ponta deles? Se liga, rapaziada. O Bocó chegou ali pra dar o bote. Aí dois jogadores ali na lateral. Nenhum deles acompanhou a ponta do Taleres. Jogada do Taleres. Camisa 7 tá aqui. O Bocó tá em cima dele. Tem que ficar esperto, hein. Não pode deixar a jogada. Vai ter que fechar o meio. Mano do céu. Tá deixando o Taleres chegar. Bocó. Vai de novo, Bocó. Fecha ali. Fecha ali. Isso, Bocó. Mais um desarme dele. Vamos lá. Hermano Bocó. Ligou a velocidade. Ele não é tão rápido. Mas a perna é comprida. Um passo dele dá dois do adversário. Bocó vai na linha de fundo. Tentou ganhar essa. Meteu ali o passe pra trás. E é falta dele. O juiz deu falta do Bocó. A gente correu o gramado inteiro pra chegar. Deu falta. Ah, para. Tem cruzamento. Vem Bocó tentando pressionar ali. Meu Deus. Ai, pra fora. Eu fiquei com medo de fazer pênalti. Se vocês olharem aí o replay, vocês vão ver que eu dei uma puxada no atacante. Quando o juiz já ia apitar o pênalti, eu tive que soltar a mão. Passou do camisa 4 e depois a gente tentou ainda consertar. Tem o Taleri chegando. É bola perigosa, hein? Vai puxar cruzamento. Fica esperto ali. Se vier no alto, a gente corta. Estão tocando, gente, a grande área. Vai encarar a marcação. Passou fácil do jeitinho que ele quer, mano. Que facilidade que eles estão trocando o passe ali. Ninguém toma essa bola. Cara, tem opção ali. O cara tá passando. Tá na posição legal. Meu Deus. Vai, time. Toma essa bola. Eu não posso sair daqui. Se eu sair, esse camisa 7 vai fazer o gol. Mais uma. Carregou. Vai puxar cruzamento. É tua. Bocó subiu. Tirou de raspão ali. O camisa 10 estava preparado pra guardar essa. Aqui o Bocó já vai. Fim de papo. Conquistamos uma vitória suada. E irmão no Bocó. Mais uma vez eleito o craque do jogo. Começando a acreditar que dá pra gente sonhar assim com uma vaga de libertadores, hein? O River assumiu a liderança. O Boca subiu pra quinto. E a gente foi pra nono. Já estamos no top 10. Bocó tá treinando forte. A gente conquistou a habilidade especial de marcação individual. Então vamos escolher a que vocês estão mais comentando nos últimos vídeos. Tem uma galera querendo que o Bocó seja abatedor de pênalti. A gente vai ser sim. Mas vamos focar nas fundamentais primeiro. Já que ele mete tanto gol de cabeça. Ele ganha todas. A gente vai treinar ela também. 67 dias. A gente terá essa habilidade. Bora lá então, hein? Cara, o time do Belgrano. É mais um jogo do Argentinão. Lembrando que a gente foi eliminado aí da Copa da Argentina. Sem o Bocó sequer entrar em campo, né? A gente nem era escalado no banco. Aí tem bola cruzada. Vem na altura do Bocó fazer o corte. Sobrou no Camisa 10. Ele prepara Bocó. Vai tomar cartão vermelho. Cara, eu fiquei com medo dele girar chutando. Eu já cheguei junto, irmão. Cartão amarelo para o Bocó. E aí ficou barato, hein? Para ser sincero, a gente merecia o vermelho. Pegou ali no calcanhar do Camisa 10. Bocó é mal, hein? E tem marcação aqui, ó. Vamos ajudar o goleiro protegendo o canto. Vai, 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 vai. Tirou. Bocó, salvou. Sensacional, Bocó. A gente salva o time do central de Córdoba. Defendendo de costa. O goleiro não chegava. Não chegava. Olha só nesse replay. Mereceu, cara. Olha o Bocó. Aonde que o goleiro ia chegar nessa? Era a rede. O Bocó se atira na frente e salva em cima da linha. Outra bola ali. Bem demais. Vai que atua, Bocó. Já faz o desarme e vem para o fight. Vamos inverter essa... Eu ia inverter a jogada, mas escorreguei. Vai, vai, mano. Essa é tua, mano. Ah, para, velho. Quase deu gol para os caras. A gente está marcando mais pela direita, né? De defesa aí do central de Córdoba. Aí o Camisa 4, ó. Saiu ali para dar o bote. Deixou um rombo na defesa. Bola na área ali, hein? Fica ligado. Sobe, sobe aí. Não é nossa. Saiu do goleiro. Sobrou ainda, hein? Eita. Segunda bola só dá no pé deles. Fica ligado, Bocó. Fica ligado. Travamos. Travamos. Outra bola sobra. E ficou com o Belgrano. Vai ter que chegar nela, Bocó. Chegou junto. Atropelado ali. Eu fui muito avoraçado nessa jogada, né? Às vezes não pode chegar assim que você toma o drible. Tem que chegar junto. Chegar mais na boa. Outro lance. Bocó. Isso, garoto! E quando a gente teria o contra-ataque? Juizão termina o primeiro tempo. Juizão deu falta para o Belgrano. Cruzamento ali. Bocó tira de cabeça. Já dá opção ali para o time partir para o contra-ataque. Ave Maria. Que bola, né? Horroroso. Horroroso. Vai sobrando com o Belgrano. Bocó chega. Toma de novo. O que a gente fez de desarme nessa partida não é brincadeira. E esse juizão caseiro ali, ó. Caseiro não, né? Que a gente está jogando em casa. Ele marcou falta. Agora tu me disse se o Bocó fez falta, ó. Se liga. Ó, chegamos na bola. Totalmente na bola. Só vem, time. Só vem. Vamos acreditando. Bocó aparecendo aqui, distribuindo ou não. O cara está marcado, né? Melhor abrir na outra ponta ou no meio. É o que a gente faz. A jogada ali era boa. Vai, Bocó. Ganhou mais uma. Oi? Caraca, mano. Quase, velho. Quase. Olha o que é o futebol. A vida de goleiro e zagueiro, ela é muito cruel. Porque um lance que você der mole, ó. A gente ganhou no peito, fui tocar. O cara veio no carrinho. Aí pra eu não fazer o pênalti, porque se eu continuasse com o pé ali, o juiz ia marcar. Mas deu vantagem, quase ele fez. Mais uma. Antecipar aí, Bocó. Bota o time pra jogar. Vamos ir lá pra frente. Vamos fazer o que é a nossa posição. Um zagueiro atacante. O cara que aparece de elemento surpresa. Não adianta, né? O time força demais esse passe. Sobrou ainda, hein? Sobrou. Bocó passando. Isso. Isso. Vai, Bocó. Toca. Na boa. Passou de novo. Rola pro Bocó. Mano, o goleiro defende. Bocó pressiona. Central de Córdoba. Vai tudo pro ataque. A gente sabe da importância da vitória. Bocó tocou. Pediu de novo. Eles não tocam pro Bocó, cara. Você viu, ó. Eu tabelei com o maluco. Se ele rolasse pra mim, o Bocó ia ficar de frente pro goleiro. Não confere. Cara, a gente ia ficar sozinho. Juizão já marca uma falta aí pro nosso time, rapaziada. Já nos acréscimos, hein? Já nos acréscimos. Vamos pedir essa pro cara não forçar o passe. Vai, Bocó. Nossa, erramos. Briga. Isso, Bocó. Na raça, mano. Que vontade. A gente consegue desarmar ali. Mas o maluco volta a bola pro meio pro juiz terminar o jogo. Zero a zero. Mas outra grande partida do Bocó, né? Fazendo, deixando o time sem tomar gol. Aparentemente uma mini lesão aí do Bocó. A gente ficou fora do jogo contra o Vélez. E perdemos por 4 a 1. O time despencou pra décimo terceiro. Fora também contra o Argentino Júnior. E perdemos de novo. 1 a 0. Ficamos aí no banco contra o Barracas. Ele voltando de lesão. O time tomou 3 a 0. Central de Córdoba é horroroso. No banco de novo, cara. E no banco, na moral. No banco eu não vou pro jogo. O time perde por 1 a 0. Para o do Atlético Tucumã. Olha onde estamos. Estamos quase na zona do rebaixamento. Estamos no banco de novo. Mas agora é contra o River. Aí na moral. Eu vou, né? Tomara que a gente entra rápido no jogo. Entramos aí, mano. 61 minutos. Está 1 a 0 pro River. Aí mais do que nunca o treinador vai botar o Bocó mais à frente, né? Jogando praticamente como um volante. Chegando junto na área. Vamos ver o que dá pra fazer. Aí tem bola do River. A gente já pressiona a saída de bola deles. E o Bocó não tem dessa. O Bocó, mano, ele chega junto mesmo. Está nem aí se fazer falta ou não. Vai de novo, ó. Valeu a vontade. O Bocó desarma ali o André Azerreira. Vai pra linha de fundo. Olhou pra grande área. Puxou o cruzamento. Enzo Dias faz o corte. Mas é isso. É o cara entrar em campo. O time já fica diferenciado. Vamos ver, ó. O Bocó na frente. É o treinador que coloca. Vocês viram, né? Por isso que a gente escolheu essa posição de zagueiro atacante. Ele ganha no alto. Ele arma. O time trabalha. Bola pra frente. Bocó passou. Vem o chute. E bote. Pau! Mal o goleiro do River. Hermano Bocó. Esse cara é diferenciado. A gente já está chamando a atenção de outros times com certeza, mano. Ele joga muito. E quem sabe nessa bola parada, hein? Bocó na grande área, rapaziada. Vamos ver o que ele vai querer fazer. Subiu de cabeça. Passa. Triscando o travessão. Impressionante como a gente ganha todas no alto. Bocó já dominando. Já distribuindo. Vem o central de Córdoba. Vai lá, Bocó. Abre de novo o jogo. O time tem que trabalhar. Hermano Bocó chegando junto. É o zagueiro da posição de frente. Chegou na linha de fundo. Vai, Bocó. Caprichou. Caprichou. Gol do central. Ah. Não está valendo. Estava impedido, cara. Na moral, velho. O Bocó apareceu lá para o cruzamento. Será, velho? Que ele estava atrás da linha da bola? Vai ganhar mais uma, hein? Só vem, time. Só bora. Capricha no passe. Bocó passando. Pediu essa veio quadradinha, né? Eu tinha pedido do outro cara. Vai, Bocó. Dá o tapa. Excelente. Falta nele. Temos uma bola parada para tentar o gol do empate. Então temos mais um escanteio. Hermano Bocó na grande área. Vai que é tua, Bocó. Sobe, sobe, sobe. Ah, mano. Andou fechado demais, cara. Sobra ainda. Bocó pede. Pode bater. Caprichou no chute. Desviou na defesa. Mais um escanteio. E eu acho que esse chute, velho, ele tinha endereço, rapaziada. Se não pegasse ali, ó. Hum, ia morrer lá no cantinho, velho. No cantinho. Vai, galera toda, para a área de novo. Hermano Bocó. Vamos lá, Bocó. Posiciona para fazer esse gol, Bocó. É tua, é tua, é tua. Sobe, Bocó. Ai, caraca. Veio muito atrás. Veio um chute em cima. Está impedido. Está não. Está não. Eu achei que estava. Bola para o Bocó. Dominou. Tentou ganhar. Não consegue. Vai tentando. Meu Deus, cara. 44. O Bocó está no ataque desde que entrou. O treinador botou a gente para ser atacante nesse jogo. Vai o time todo para frente. Lateral, não. Essa bola não saiu. Bocó encosta. Estou sozinho, irmão. Demorou para cacete, velho. Eles voltaram para o outro maluco. Eu pedi do primeiro que estava do meu lado. Mais uma grande partida do Bocó nessa aí, mano. Praticamente atacante, né? Vocês viram que por ter escolhido essa posição, até quando a bola sai, o nosso personagem já está lá na frente para tentar o gol do empate. E há relatos ali, mano, de uma suposta oferta do River Plate. O time lá do River se interessou bastante por esse jogo aí do Bocó, né? O cara simplesmente desequilibrou. A janela tinha fechado, então a oferta aí do esporte melou. Mas o Bocó, cara, ele está sendo interesse agora do River Plate. Está terminando o campeonato. Faltam sete rodadas. Seis rodadas. Então está lá, hein? Mais um jogo agora contra o Huracan. Realmente no central de Córdoba. A gente vai terminar essa temporada no próximo jogo já, no próximo episódio. E dificilmente a gente vai ganhar alguma coisa aqui. Está complicado. Mas o negócio é evitar o rebaixamento. Aqui o Bocó faz o corte na primeira. Bola sobrou de novo. Vai, vai. Protege, protege. Cara, essa não era a minha não, né? Eu tirei lá no primeiro lance. O zagueiro não acompanhou, né? O nosso parceiro ali de defesa. Tem esse canteio. Já está ali o Bocó na grande área. Cruzamento é a tua, Bocó. Subiu. Eram dois marcadores. A gente já está com a fama de um grande cabeceador, né? Os caras estão marcando agora em dupla. Bola no alto. Vai que é tua, Bocó. Vai. Isso, garoto. Tirou mais uma. Só que sobrou para eles ainda. Bocó no desarme. Mais um desarme. Esse cara tem futuro sim, senhor. Bola lançada ali. O Huracan vem. Vem nada. Já está com a gente. Aqui o Bocózinho já pediu essa e já bate lá na ponta. É qualidade, pai. É bola de qualidade do Bocó. Só que aí o time não tem qualidade. Aí perde a bola na sequência. Mais uma. Sobe o Bocó. Tentou de cabeça ali. Deu uma atrapalhada. Voltou para o Huracan. Ui. Sobrou com a gente. Tem mais um lançamento ali. É só acompanhar. Está suave, velho. Está suave. Vamos sair para o jogo, Bocó. Pensa essa jogada, moleque. Já bate lá na frente. Boa, boa bola. E os caras sempre perdem. Isso que mata. O time ruim que a gente foi sair, hein. Bocó na bola. Foi falta não, irmão. Não adianta chorar não, camisa 6. Vamos que vamos. Segue o fluxo. O Bocó está afiadinho nos botes. Mais uma jogada ali. Um três dedos. Bola na ponta. Tentou o corte. Tira de novo. Acabando o primeiro tempo. Aí tu está ligado. O Bocó já se posiciona para tentar o último ataque para o time. Rolou essa bola à frente. Vamos que vamos que não vai dar tempo de contra-ataque deles. O Bocó chegou. Não tem acréscimo. Pediu ela na grande área. Sobe de cabeça. Bocó. Oh, espalma o goleiro do Huracan. O cara faz tudo na defesa e ainda tenta resolver lá no ataque. Passou muito perto do 1x0. Vai ter bola na baguncinha. Rapaziada. Vem na primeira. Atrava e Bocó tira. Estranho. O lateral atrapalhou, né. Eu entrei na frente dele ali. Quase que deu ruim, mas a gente consegue o corte. E vamos lá, time. Vai para o ataque. Pelo amor de Deus, acerta um lance que seja. Bola ali para o cara pensador do time. Eles não desenvolvem, né. Os caras, ó, ciscam, ciscam até perder a bola. Definitivamente continuar aqui no central de Córdoba a gente não vai alugar nenhum. Bola lançada ali, já sobrou. Aí o Bocó já pede essa, está marcado. Volta lá no goleiro. E balão para frente. Vamos, time. Vamos, time. Faz uma jogada que seja, mano. Pelo menos uma. Olha o cara ali, ó. O camisa 11 não solta a bola. Ele quer levar ela para casa. Tem quatro caras em cima dele e ele não toca. Incrível isso. Aí vem o Enzo. Enzo Luna. Fechando aqui está o Bocó. Se vier no alto a gente corta. E é tua. É tua. Só vai. Não. Não faz isso, mano. Não bota essa bola no chão. Para que chutão, cara? Demos sorte. Demos sorte. Aí, ó. Passando. É isso. O Bocó se manda também. Vamos lá. Está acabando o jogo. O Bocó pede na área. Mandou no chão para... Não, Bocó. Agora eu fui Bocó com Bocó. Essa bola dava para dominar, cara. Eu esperava uma bola no alto. Por isso eu já estava apertando para finalizar, né? Para dar cabeçada. Está acabando o jogo. Aqui Bocó faz mais um corte. E o camisa 23 me atrapalha. Eu cortei, bateu nele e sobrou para o adversário. O Huracan vai. Cara, 40 minutos, mano. A gente precisa da vitória. O time agora está brigando. Realmente é contra o rebaixamento aqui no Google's Pet. E só vem. Marcação em cima, irmão. Marcação em cima. Aperta os caras, velho. Aperta os caras, irmão. Vai chegando o Matias Gomes. Vem para a linha de fundo. Olhou na grande área. Vai tentar puxar. Meu Deus do céu. Toma essa bola, meu filho. Vai, chega para cima. Vai ficar só olhando. Está dando a agonia desse nosso time. Recuperaram. Meu Deus. Será que vai? Será que vai dar mais um ataque? Não acaba não, Juizão. Não acaba não. O Bocó já se posiciona. Hum, mas carregou de canela, velho. Ah, essa ardeu até em mim. A gente foi para dominar. Oi, Bocó. De canela, cara. E o Bocó melhora em campo de novo, hein, rapaziada. Décima nona rodada. Agora vão faltar apenas seis, né. A vigésima até a vigésima quinta, que é a última. E realmente, ó, a gente está muito próximo aí da zona do rebaixamento. E lá da frente está praticamente impossível. De momento, temos 20 pontos. O G4, que é o Boca, está com 33. Sem chance, né. Aí temos essa sondagem do River. Não sei se vai ter do Boca, mas ainda não é nada oficial. É só sondagem. E a gente vai terminar aí essa temporada no próximo episódio e ver o que acontece. Por enquanto, ó, fechou a janela, a oferta do esporte apagou, né. Eu queria pelo menos tentar a primeira temporada aqui na Argentina para ver o que ia dar. Agora eu não sei se pintar realmente uma oferta oficial do River. Eu acho que seria uma maneira, né. Uma boa a gente jogar aí, tentar libertadores por eles. Mas sei não, hein, cara. Brasil ou Argentina? O futuro de Bocó. Seguir aqui num grande time ou ir para o Brasil e tentar construir uma carreira na terra do nosso pai, o Perebinha. Comenta aqui embaixo o que eu quero saber. Lembrando que a gente está jogando no Google's Pet. O melhor pet já feito da história para PES 2021. Ele é 100% atualizado e ele tem mais de mil estádios, mais de 15 mil faces, mais de 20 narrações brasileiras diferentes. É o único do mercado que não trava o seu save, não vai bugar, não vai crachar, seja no Rumo a Estralato ou na Master League. Tamo junto, rapaziada. Adquira aí pelo link da descrição, se você quiser, é claro. E tem a opção também dos Option Files. Valeu!